A presença de entidade federal não afasta a competência da justiça estadual em casos de superendividamento do consumidor. O entendimento foi fixado por unanimidade pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer do conflito de competência e declarar a competência do juízo comum do Distrito Federal para processar e julgar uma ação de repactuação de dívidas por superendividamento de um consumidor, na qual a Caixa Econômica Federal é parte, ao lado de instituições financeiras privadas. A controvérsia era para definir se a competência seria da Justiça Federal ou do Distrito Federal. O relator do conflito de competência no STJ, o ministro Marco Butzi, apontou que cabe à Justiça dos Estados ou do Distrito Federal analisar as demandas cujos fundamentos fáticos e jurídicos tenham similitude com a insolvência civil, como é a hipótese do superendividamento. O ministro ainda ressaltou que, caso tramitassem ações separadamente em jurisdições diversas, federal e estadual, haveria o risco de decisões conflitantes entre os juízos acerca dos créditos examinados, restando prejudicado o objetivo primário da lei do superendividamento, que é dar ao consumidor a oportunidade de apresentar um plano de pagamentos envolvendo todos os credores.